Com DNA japonês e produção na Argentina, a Nissan Frontier é uma das picapes médias mais importantes do mercado nacional. A última linha está disponível em quatro versões, entre elas a Ataque, uma opção mais aventureira para o segmento. E uma das principais concorrentes é a recém-lançada Chevrolet S10 Z71. Então vem conferir comigo tudo o que a Nissan Frontier Ataque 4x4 te entrega. Com preço de R$ 241.690, a Nissan Frontier Ataque é a segunda opção mais barata da linha. Mas diferente das outras, ela tem essa pegada mais aventureira. E isso reflete não só na motorização lá dentro, mas aqui no design externo também. A começar por esses adesivos em preto aqui no capô. A grade em black piano, com o acabamento do conjunto óptico com máscara negra. Faróis de milhas integrados também, com essa moldura em black piano. E o para-choque na cor da carroceria. As rodas são de 16 polegadas e na versão Ataque os pneus são todo terreno. Ou seja, de um uso misto. Você pode usar tanto na cidade e na estrada, como em trechos off-road, com terra, buraco e assim vai. Aqui na traseira a gente vai destacar primeiro a câmera de ré, que facilita muito a vida do condutor. Afinal, a Nissan Frontier é uma picape bem grandinha. Então você ter esse auxiliar facilita bastante a sua vida. Aqui a gente também tem o nome do modelo, logo da marca, atração 4x4 e o emblema novamente da versão. Sobre a tampa da caçamba. Ela é bem parruda, tá? Bem pesadinha. E aqui dentro você leva até 1.040 kg. Ainda falando de caçamba, ela tem 1.503 mm de comprimento e 1.560 mm de largura. A capacidade de reboque do modelo é 2.885 kg. Se eu falei que a tampa da caçamba era pesada, é que eu ainda não tinha aberto a tampa do capô. Pesadinha também. Vamos falar de motorização. A Nissan Frontier Ataque, ela tem um motor 2.3 litros biturbo diesel. Esse motor gera uma potência de 190 cv e um torque de 45,9 kgfm a 1.500 rpm. Vamos falar um pouquinho então aqui da parte interna, principalmente da segunda fileira da Nissan Frontier Ataque. Os bancos, eles são revestidos em tecido e aqui se a gente colocar um terceiro passageiro, ele não vai ter muita dificuldade porque não tem elevação entre um banco e outro aqui e o duto central também ele é bem baixinho e largo. Ponto para a Nissan Frontier. A gente conta aqui com saídinhas de ar-condicionado também para maior conforto e caso não tenha um terceiro passageiro, a gente tem porta-copos para os outros ocupantes. Questão de segurança, cinto de três pontas, encosto de cabeça, isofix para fixação de cadeirinha infantil. Padrão. E aí, em relação ao acabamento, a porta, ela é em sua totalidade em plástico, tá bom? A maçaneta, ela tem esse detalhe cromado e a gente tem um pouquinho de aço escovado também. E para dar uma sensação maior de amplitude, a Nissan Frontier Ataque vem com esse visual bicolor. Um pouquinho cinza em cima e mais preto embaixo. E por se tratar de uma versão aventureira, ela tem alças de apoio tanto aqui em cima como na lateral. Vamos falar dos atributos frontais aqui da Nissan Frontier Ataque. A começar pelo volante que tem esse acabamento em cor com costura aparente e esse detalhe em aço escovado. Bem como comandos para você controlar informações do painel de controle e a opção de comando por voz e atender ligação através da central multimídia que depois a gente vai lá dela. Aí já vai questão de opinião. Eu acredito que esse volante, ele não combina com o restante da Nissan Frontier Ataque. Eu acho que ele é de um outro modelo e pegaram e colocaram ele aqui, porque eu acho que ele destoa do restante do design. Mas aí é questão de opinião e de gosto, tá bom? Nosso painel de controle, ele é analógico e só tem uma telinha aqui ao centro com algumas informações. como consumo, autonomia, velocidade máxima e mais informações. Importante dizer em relação à autonomia e consumo que eu falei para vocês lá fora, que segundo a marca, a Nissan Frontier Ataque motor 2.3 turbo diesel faz 10 km por litro na estrada. A gente conseguiu esse número dentro dessa idade, tá bom? Acredito que faríamos até mais, só não foi possível porque a gente estava nesse vai e para, né? O trânsito de sempre e com o ar-condicionado ligado, que consome também bastante esse consumo aí do combustível. Continuando aqui, a nossa central multimídia, ela é de 8 polegadas e ela tem pareamento tanto com o Android Auto como com o Apple CarPlay. Ela é touchscreen, mas também tem botões auxiliares aqui ao lado. Bem como a câmera de ré, que eu também já mostrei para vocês. Importante frisar que a visibilidade dela é ótima, tá? Tanto em dias ensolarados como em dias mais escuros, você não tem problema de usar a sua central multimídia. E logo em seguida, a gente tem aqui o console seletor da atração 4x4, 4x2. Bem como uma tomada 12V e uma entradinha USB. Continuando aqui no nosso console central, a gente tem o câmbio da transmissão automática de 7 velocidades também. E a Nissan Frontier, ela dispõe de bastante opções de porta-objetos e porta-copos. Aqui a gente tem dois porta-copos, um porta-objetos. Aqui, logo na frente da transmissão, você também tem a opção de colocar o seu celular aqui. E aqui também a gente tem um ótimo espaço para você guardar os seus objetos. E aqui dentro também você tem uma segunda entradinha USB, caso necessário. Importante destacar que o freio de estacionamento e todos os comandos para ajuste do banco é feito também de forma totalmente manual. Mas eu acredito que não abona a proposta do modelo. Informações também que é preciso passar para vocês. A Nissan Frontier, como que ela se comporta na estrada, como ela se comporta na dirigibilidade do modelo. Na estrada, ela entrega velocidade de forma bem rápida. No início, assim, você sente ela passando as marchas, assim, nas primeiras marchas. Mas depois é bem tranquilo, é uma dirigibilidade bem gostosa. E nas ruas também você sente bastante essa troca de marcha do modelo. A suspensão dela, como eu também já comentei, é a Multilink. Então, em alguns momentos você sente essa sensibilidade. Qualquer risquinho assim no chão você consegue sentir bastante. Importante dizer que a gente está fazendo o teste de uma picape. Em todo momento a cação da tela estava vazia. Então, isso também pode influenciar um pouquinho nessa questão. Bom, pessoal, esse foi o nosso test drive com a Nissan Frontier versão Atac, motor 2.3 e tração 4x4. Eu fico por aqui, mas antes de encerrar, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades que estão por vir aqui no canal do Garage em 360. Acesse o nosso site também, porque por lá tem notícias e informações de muito conteúdo todo santo dia. Eu espero você no próximo vídeo. Até a próxima.